Olá, gente! Boa tarde, tudo bom com vocês? Beijo! Eu vim mostrar pra vocês, gente, de uma calda. Pra quem quiser fazer bolo e tá sem leite moça e não tem leite moça e quer botar um recheio de brigadeiro. Então é facinho, gente. É só vocês colocarem meio copo de leite, leite integral, qualquer marca. Um pouquinho de açúcar, uma colher de açúcar cheia e umas três de nescau bem cheia. E nisso você vai colocar no fogo, deixa ali cozinhando, cozinhando, que ele vai engrossar. E eu vou mostrando pra vocês como é que fica. E fica assim, gente, no fogo. Fica grossa. Eu fiz um pouquinho porque eu já tinha feito. Olha como é que fica grossa. Pra botar um recheio de qualquer bolo. Só leite, nescau e açúcar. Esse aqui é só um pouquinho porque eu já coloquei no bolo. Aqui, gente, que eu vou terminar de colocar. Mas eu coloquei no bolo aqui, ó. E tá uma delícia. Aí eu quero colocar mais um pouquinho. E fica igual, gente, brigadeiro. Muito gostoso. Podem fazer.